Uma equipe de mergulho de resgate do Corpo de Bombeiros de Porto Velho foi acionada neste domingo para comparecer à Flona do Jamari, no município de Itapuã do Oeste, pois dois garotos haviam se afogado em um dos lagos da reserva. Tratava-se de dois garotos, um de 9 e o outro 14 anos, que haviam desaparecido nas águas escuras do lago, onde estariam brincando. Os bombeiros foram acionados por volta das 15 horas e 30 minutos, e devido ao local ser de difícil acesso, a equipe chegou ao ponto da ocorrência no ramal denominado 14 de abril, já por volta das 8 horas da noite, pois fica a cerca de 42 quilômetros de Itapuã do Oeste. O mergulho noturno iniciou-se. Após uma hora de buscas, os corpos foram encontrados e resgatados. A equipe do IML, Polícia Técnico e Científica, foram acionados, e após os trabalhos de praxe, os corpos foram liberados. Ainda não se sabe ao certo as causas que levaram à morte dos dois meninos, mas a polícia investigará o caso. Suspeita-se que o garoto maior tenha tentado salvar o mais novo, que estaria se afogando, porém acabou se afogando também.